Eu vou porque foi Deus quem quis assim Aonde você foi, eu adirei Onde pousares pousarei Vou contigo até o fim Ainda que o vento sofre forte Venceremos, pois estamos com o Senhor E esse nosso amor nunca vai acabar Sei que tudo foi tão rápido e veloz Mas é tão lindo O amor que existe entre nós Não dá pra esconder O amor que eu sinto por você Em todos os momentos Te levo em meu pensamento Então venha o que vier Ao teu lado eu estou Segundo as mãos Eu não quero te perder É tão bom amar você Ainda que as mãos não buscam Ainda que o vento sofre forte Venceremos, pois estamos com o Senhor E esse nosso amor nunca vai acabar Sei que tudo foi tão rápido e veloz Mas é tão lindo Mas é tão lindo O amor que existe entre nós Não dá pra esconder O amor que eu sinto por você Em todos os momentos Te levo em meu pensamento Então venha o que vier Então venha o que vier Ao teu lado eu estou Segundo as mãos Eu não quero te perder É tão bom amar você O amor que eu sinto por você Em todos os momentos Te levo em meu pensamento Então venha o que vier Ao teu lado eu estou Segundo as mãos Eu não quero te perder É tão bom amar você É tão bom amar você É tão bom amar você É tão bom amar você